A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sorte entre os amigos me concedeu Jesus, o meu Salvador Deu-me a liberdade para servir A Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com o seu eterno poder E as trevas do mal Também disse, Senhor Agora eu posso ver Pela luz da palavra Abra, sinto, Senhor Que com amor me conduz Forças receberei Virtudes saber E fé no Senhor Jesus Finalmente Entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL